Música Bem-vindos a Máxica do PSPCA no programa de hoje mais uma vez falando sobre um preview Estou fazendo na verdade uma resenha de uma revista que eu recebi em pdf Mas que está atualmente em pré-venda pelo site da Red Dragon Estou falando de Camus, que é uma revista argentina que tem toda uma trajetória bem legal Ela começou lá em 97, recebeu outros desenhistas Que foi aprimorando cada vez mais o personagem até essa versão Que foi lançada em 2018 na Argentina, foi relançada nessa remasterização e reimaginação do personagem E depois, depois de 2018, ganhou o mundo Tem nos Estados Unidos, eu encontrei até em italiano a revista Por um site inglês também Enfim, tem nesses vários locais, nessas várias línguas E agora vai chegar no Brasil, em português, pela editora Red Dragon São 108 páginas de história mais ou menos, o volume deve ter 120 E bem, acho que uma das pessoas, um dos artistas da equipe criativa mais conhecidos é o Jock Que já teve em várias outras revistas que foram lançadas aqui no Brasil O Jock fez Reflexos, que também é da Red Dragon Mas aquela 40 Caixões, que é da editora Jambô Que eu comentei aqui Tem uma revista que já falaram que vai vir E depois pararam de falar Não lembro nem que editora que era Que é a história do Merlin Que eu achei bem legal Eu vi o desenho do Jock, bastante bacana Mas não sei em que pé tá Espero que alguém traga realmente pra cá Mas hoje eu vou falar sobre o Câmalos O Câmalos é um personagem que foi bastante inspirado na mitologia celta É um deus da guerra celta E que ganhou a sua versão em quadrinhos pelas mãos do Pablo Garcia e do Jorge Blanco E aí depois o Jock, ele entrou numa segunda etapa lá no ano 2000 E depois ele se manteve, ou pelo menos ele continuou voltando no personagem até essa versão de 2018 Eu não vou falar sobre a trajetória histórica do Câmalos Mas ela é bem legal porque ela é bem, como eu disse, desde 1997 até... 1997 até 2018 Dá mais de 20 anos E agora a gente tá em 2021 Com possibilidade de continuação da história Enfim, a história vai se passar em dois momentos Primeiro que ela tem, ela é dividida em cinco capítulos Mais um capítulo extra Esses cinco capítulos, eles são uma parceria desses três autores O Pablo Garcia, o Jorge Blanco e o Jock Tirando o quinto capítulo, que seria o capítulo de conclusão Tem a arte do Dario Bravo Que é justamente do grupo editorial, lá Dumas Editores Que trouxe, resgatou essa revista lá na Argentina Ele faz o quinto capítulo Depois o Jock volta pra um capítulo extra Com uma arte completamente diferente do próprio Jock, mas também bacana Bem, o que a gente acompanha é justamente o Câmalos Na nossa época, na época contemporânea Com alguns flashbacks dele no passado No momento onde os celtas estão sofrendo ataque Tanto militar quanto cultural dos romanos E aí os deuses e as criaturas celtas Elas acabam fugindo e se resguardando Num tipo de uma realidade paralela Que seria o Tirnanog Que é a terra da eterna juventude É um local paradisíaco Ou pelo menos um local fora do mundo dos humanos Justamente dessa cultura Dessas divindades, desse panteão celta Só que com o tempo, como o tempo foi passando Algumas divindades estão de saco cheio De ficar presas nesse local que era pra ser um paraíso Mas você saber que você não pode sair desse espaço Ainda mais deuses sabendo que não podem sair desse espaço Eles querem voltar pro planeta Terra E o Câmalos funciona quase como um carcereiro Que vai atrás dessas criaturas Lutando contra antigos companheiros de guerra E, bem, o desenvolvimento da história Vai mostrar justamente um personagem Um deus da guerra que é melancólico, depressivo Ele está sempre tentando negar a violência Da sua própria essência E com esse pé atrás Porque ele não está enfrentando inimigos Mas está enfrentando velhos Velhos companheiros Que simplesmente não aguentam mais E querem fugir Querem sair desse aprisionamento Mesmo que esse aprisionamento Essa caverna Seja a caverna de proteção Dessas criaturas Capítulo extra que fecha O Encadernado E tem colaboração do Pablo Garcia Com Francisco Cascalhares No roteiro, o Jock fazendo desenho Eles passam exclusivamente na época imperial Justamente no momento onde o Câmalos Ele está lutando contra essa invasão Um tempo áureo Mas que entra em decadência dos deuses celtas Do Encadernado Eu acho que ele tem O roteiro tem um crescente Muito interessante Do primeiro ao quarto capítulo Com a questão psicológica Foi um trabalho do psicológico Do personagem Da relação dele Com os amigos Antigos aliados Amigos atuais E o cenário Que está se apresentando Inclusive com um inimigo Que vai sendo criado Que força ele até A se isolar Desse paraíso Porque senão ele Ele ia acabar sendo morto A gente tem uma quebra Tanto na arte Quanto no roteiro Perde um pouco de ritmo O peso dramático E reflexivo Dá lugar A ação A uma ação Mais comum E não me agradou tanto Pelo menos Tem o final Nesse capítulo extra Que volta Nessa melancolia Embora Numa forma mais Mais combativa O quinto capítulo Que muda O desenhista Ele perde um pouco Do peso dramático E reflexivo Sobre a condição Da imortalidade A questão Do aprisionamento No aprisionamento mesmo Que seja Essa terra Da eterna juventude Para uma coisa Mais Um ar mais De aventura Que pede continuação Essa continuação Está sendo Discutida Pelo menos Lá na Argentina Entre os autores Ainda não foi Ainda não foi publicada Mas Mesmo Sem a conclusão Eu acho que A discussão Proposta Nos primeiros capítulos E depois No capítulo extra Ela Vale a pena Ela é Bastante interessante Além do roteiro Que eu gostei Por causa Essas propostas Reflexivas Misturando Com Panteões Que a gente Não está tão Acostumado O traço Do Jock Ele é Ele é Muito legal Ele realmente Chama atenção Isso de outras obras E nessa em específico Para quem não conhece Ele pende Para um cartunesco O traço É bastante Anguloso Nos personagens Tem alguns Exageros Anatômicos E tal E ela é Muito Ela não é colorida Preto e branca Ou tons de cinza Ela é bastante Carregada no preto Com rachuras E é uma técnica Que vai Pender Para entregar Um cenário Mais degradado Que reflete Justamente O próprio Tom narrativo Que a história Está se propondo São características Assim Que compõem o panorama Tanto A parte do roteiro Quanto a parte do desenho Que lembra um pouco A ambientação Ou pelo menos Construção De cenário Do Hellboy Do Mike Minhola Voltando a falar Tanto arte Quanto roteiro Remetem A esse Hellboy Do Minhola Mas também me lembrou Outra coisa Aquele coração do cão negro Que a editora VEC Publicou Que é do César Alcazar E do Fred Rubin Os traços Os ângulos E talvez até o cenário Não moderno Ele me lembrou Esse coração Do cão negro E aí quando a gente Chega no conto extra Quertas adentro Eu não sei se o título Vai ser traduzido Ou não Nesse capítulo final O Jock Ele surpreende Mais uma vez Porque ele muda Completamente Esse traço Que eu já conhecia Das outras Das outras publicações Para um desenho Com mais gradação De cinza E com mais risco É um desenho riscado É um desenho Com riscos finos E precisos Que lembram Em alguns momentos Estilogravuras Então a composição Muda completamente Muda o tom Muda o tom da narrativa Inclusive Por causa dessa arte E ela é complementada Com alguns detalhes De padrões celtas Nas margens Das páginas Em uma página ou outra Que vai sendo Vai sendo colocado Então o Jock Mostra uma versatilidade Na arte Uma versatilidade Inclusive Na forma De fazer A condução Da narrativa Que É um bom É uma boa Escola De desenho Essa Essa revista A gente tem Dois estilos Diferentes Do mesmo autor Sendo trabalhado Numa mesma Com o mesmo personagem Numa mesma edição Enfim Gostei Achei interessante Eu quero ver Uma continuação Uma continuação Da história Que o Camelos Vai Como o Camelos Vai reverter A situação Que foi entregue No final Desse Quinto capítulo Mas enquanto não vem O quinto capítulo A história O volume Por si só Ele já é Bastante interessante Então Entra lá No site Da Red Dragon E procura pelo Camelos Dá uma lida Na sinopse Ver se vocês agradam Ou não Deve ter um pouco Da arte também Da arte interna Para vocês conhecerem Um pouco Do traço do Jock Também vão atrás Das outras revistas Que o Jock Participa tanto em roteiro Mas especificamente Em desenho Que é um artista Que vale bastante a pena Ir atrás E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o shopper do Para o Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente faz entrevistas Fala sobre filmes Séries, quadrinhos São temas variados E eles são bastante Atemporais Então dá pra escutar Qualquer um deles A qualquer momento Entra lá no Spotify No Anchorage E dá uma busca Qualquer um dos programas Eu acho que vai ser Bastante proveitoso E o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Mas no caso do Camelos Ou vocês compram Pelo link da Amazon mesmo Encontrei pela Amazon A versão em PDF Em inglês E italiano Foi pela Amazon também Mas acho que é uma Amazon italiana Embora por ser inglês Por ser digital Não tenha tanta Não seja impeditivo Mas enfim Tem isso Mas claro Tem o site da Red Dragon Que é onde está A pré-venda Do volume nacional Do Camelos Vou ficando por aqui Até mais Compartilhe o vídeo E comente nos comentários Se vocês gostam do Jó Que não gostam Já ouviram falar de Camelos Ou não Ou desses outros artistas O Pablo Garcia Ou Jorge Blanco A gente conversa os comentários Até mais E bons quadrinhos